Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante. Nesse vídeo eu quero compartilhar um trecho de um artigo da Revista Espírita no qual Allan Kardec comenta a própria razão de ser da Revista Espírita. Ele comenta isso exatamente aqui no artigo de novembro de 1864, periodicidade da Revista Espírita, suas relações com outros jornais especiais. Já aqui de início, Allan Kardec, nesse primeiro parágrafo, ele comenta que o povo queria que a Revista fosse, digamos, tivesse uma periodicidade menor de 15, 15 dias ou toda semana. E aí ele vai dizer que não dá conta. Muito trabalho, enfim, as outras ocupações, ele não tinha como fazer isso. Ele explica essa razão. E aqui no segundo parágrafo ele vai dizer o seguinte, que é justamente o trecho que eu quero compartilhar com vocês, lembrando sempre que o artigo vai ficar, o link para o artigo vai ficar aqui na descrição. Aqui no segundo parágrafo ele diz o seguinte, o segundo motivo está na própria natureza da nossa revista, que é menos um jornal do que o complemento e o desenvolvimento de nossas obras doutrinárias. Vejamos como Allan Kardec se refere à Revista Espírita aqui como um complemento ou como um espaço para desenvolvimento das suas obras, dos livros, no caso. E aí ele diz, A forma periódica nos permite nela introduzir mais variedade do que num livro e registrar as atualidades. Nela vem agrupar-se, conforme as circunstâncias e a oportunidade, os fatos mais interessantes, atenção, as refutações, as instruções dos Espíritos. Nela se desenham as diferentes fases do progresso da ciência espírita. Nela, enfim, são experimentadas, sob forma dubitativa, as teorias novas que não podem ser aceitas, senão depois de recebida a sanção do controle universal. Eu tenho a impressão que esse parágrafo, da forma como Allan Kardec aqui define a própria natureza da revista, me mostra com clareza qual era a própria pegada de Allan Kardec. Aqui a gente encontra, em tudo isso que ele aborda, em tudo isso que ele se propõe aqui a alcançar através desse material, exatamente o seu espírito. Como eu li aqui a referência aos acontecimentos atuais, à sua época, às atualidades, os fatos, em geral, interessantes que poderiam ser abordados à luz do Espiritismo, instruções dos Espíritos. E o que me chama mais a atenção aqui na revista espírita, a partir dessa pegada de Allan Kardec, por isso que eu digo aqui, nesse material, ao longo de todas as edições, a gente tem a oportunidade de se aproximar de Allan Kardec, porque a gente, de fato, reconhece o seu espírito a partir de toda a abordagem que ele dá aos diversos assuntos, inclusive, como eu li aqui, e quero destacar por último, as refutações. A revista espírita, então, cumprindo esse papel de servir de veículo para que Allan Kardec promova o debate a partir dos diversos pontos de vista relativo à doutrina espírita. Através da revista espírita, a gente vai encontrar mesmo Allan Kardec aí, digamos, batendo de frente dentro do debate, claro, aqui entendendo a coisa a partir do ponto de vista civilizado, como deve ser, Allan Kardec sempre confrontando as ideias, claro, sem jamais levar a coisa para o lado pessoal. As refutações de Allan Kardec ao longo de toda a revista, sem dúvida, marcam esse trabalho porque Allan Kardec não se esquivava do debate necessário relativo, aos estudos espíritas. Quando ali, logo no início, ele se refere que esse trabalho é menos um jornal do que o complemento e o desenvolvimento das nossas obras doutrinárias, ele está se referindo à própria constituição do espiritismo, ao próprio desenvolvimento da doutrina. Vejamos, essa maneira de Allan Kardec de trabalhar esses conteúdos que permitem que o desenvolvimento da doutrina espírita ocorra. E, como nós sabemos, a doutrina espírita não é estanque, pelo menos não deveria ser. Mas, infelizmente, nós não aprendemos com Allan Kardec a ter essa postura. Vejamos aqui, no final, eu li, quase já não comentava, ele diz assim, Nela, enfim, são experimentadas, sob forma dubitativa, as teorias novas que não podem ser aceitas, senão depois de receber a sanção do controle universal. Aqui nós encontramos, digamos, a iniciativa de Allan Kardec relativa aos ensaios, aos estudos, às experimentações, sempre dando margem aí para os erros, para, enfim, que em cima desses erros os estudos aconteçam e a doutrina espírita se desenvolva a partir de todos os possíveis estudos e a revista espírita cumprir esse papel. Quando eu leio isso daqui, e, por exemplo, vejo como a revista espírita é conduzida nos dias de hoje, nós já fizemos referência a ela aqui algumas vezes, que hoje em dia ela encontra-se sob a administração do Conselho Espírita Internacional, ao passar a vista ali, você, enfim, passa longe dessa proposta, do que é colocado aqui como sendo, digamos, o objetivo, a finalidade da revista espírita. Se a gente pega os conteúdos que são promovidos lá, da forma como a coisa é feita, é uma coisa completamente distante desse objetivo, e aí a gente tem que pensar, afinal de contas, a doutrina espírita, ela não é uma coisa estanque, ela há de se desenvolver, aí nós temos sempre que nos questionar de que maneira esse desenvolvimento irá ocorrer, quais são as ferramentas que nós temos à disposição para fazer com que esses conteúdos avancem, de maneira que a doutrina espírita não permaneça uma coisa estanque, como vem sendo, uma vez que nós não encontramos mais essa postura, porque nós não aprendemos com Allan Kardec a fazer a doutrina espírita desse jeito. E aí a questão é, se não é desse jeito, de que jeito será? A gente tem que fazer essa pergunta, porque com certeza não é da forma religiosa, dogmática, fechada, pouco arejada, como a gente vê hoje em dia. Basta pegar lá a revista espírita conduzida sobre o Conselho Espírita Internacional, que a gente encontra exatamente o oposto do que Allan Kardec nos propõe aqui. E aqui a gente fica pensando, nesse caráter de Allan Kardec, voltado sempre para o debate, para o confronto das ideias. Com certeza, ninguém há de pegar Allan Kardec debatendo o Espiritismo e vai dizer, poxa, Allan Kardec aqui está faltando com a caridade, o tempo todo discutindo, debatendo, respondendo, refutando. Claro que não, o confronto das ideias não é algo que necessariamente irá comprometer a caridade. A caridade, enquanto manifestação do amor, não se confunde com o debate, com o estudo, com a necessidade que nós temos de fazer a doutrina espírita progredir. Beleza? Inscreva-se no canal, se não for inscrito, deixe aí o seu curtir e escreva aqui embaixo o que é que você pensa desses meus comentários, mas especialmente o que é que você pensa desse parágrafo que eu li aqui para vocês. E não esqueçam de ler o artigo todo. Beleza? Ele vai ficar aqui na descrição do vídeo. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho